O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Caralho, tem até mulher grávida no exército da Ucrânia, velho. Que já tá fazendo uniforme sob medida pra grávida. Pera aí, galera, rapidão. Pera aí, galera, rapidão, rapidão. Caralho! Dá um pouquinho? Caralho! Caralho, aquele filho da puta, mané! Caralho, mano, mano! Não! Derby! Esquece tua vaga do céu, mano! Talvez, será que, será que é Han, velho? Você? Pode ser de Han. Rifle. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Maldito MiG-21! O que que aconteceu? Ah, meu Deus! Barulheira! Ah! Perdeu o canopi, né? Perdi o canopi porque eu não liguei o... Eu não fiz a compressão do cockpit. Meu Deus, velho! Pouça logo! Eu vou dar a volta no aeroporto e pousar! Eu vou dar a volta no aeroporto e pousar! Pouça! Opa, missi, missi, missi! E mim? Caralho! Fudeu! Acho que é! Passou! Nossa! Caralho, Oren! Caralho, Oren! Onde você vai, Oren? Nossa! Nossa! Oren! No! Começou a brincaria! Ah, eu vou embora dessa merda! Eu vou fechar o jogo, velho! Eu vou fechar o jogo! Vocês já estão em cima do aeroporto! É só mergulhar! Faz isso pra você ver o que acontece, Bonato! É... Bonato! 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 Bonato, qual que é o seu problema, velho? Eu não sabia que você tava perto! Porra, eu falei, velho! O que você acha que tava fazendo, caralho? Ah! O F-18 do Oren tá louco, cara! Não! O F-18 do Oren até apagou em cima do... Do Mush! Qual que era o... O... Aux? 271... 500... Mas já lançou, filho da... Nossa, velho! Que que foi isso? Foi o... Wilchox! Mas é um custo da hora, velho! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Só chamar o... O... Olá! Não! Isso é um Groma? Não! Não! Tá lá! Ok! Por que que... Por que que tá roxa a minha água? Oi? O quê? Tem neblina nesse jogo? Você colocou neblina no clima? Não! A água tá velha e tá rosa pra mim também! É, então! Não! Caralho! Artefato fudido no ID, velho! É como se fosse uma... Uma foggy! Só que rosa! Da fuck, velho! Que parada bizarra! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Ai, caralho! Ai, não dá! Que... Que... Ai! Que... Que... Que que aconteceu? Meu Deus! Eu vou morrer! Como assim? Como? Como? Nossa, meu jogo... Tom! 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 Nossa, vontade de meter o full burner E bater nesses três viper alinhados ali Mas que que cê fala? Faz? Só faz, meu jovem! Caralho! Como é que é que eu... O Maverick... Como é que eu vou... O Maverick fala? Nossa, mãe! Don't think... Nice! Eu tô vivo! Eu como maiolo, tipo... Nothing to see here! Tipo aquele gordinho olhando de lado, tá ligado? Bole, bole, bole! Quero café! Rapaz, esse negócio de emprestar cartão... Ei, irmão! Ela vai ser vermelha, porra! Então vai lá, Capitão Winters! Aí! Ó! 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 Que legal! É Major! O Kampf fez a boa! O Kampf fez a boa! Caralho! O Kampf fez a boa! Começou com o tenente, porra! Nossa, vamos lá! Caralho! Tô vendo nada, mano! Tá parecendo a... Porra! Biqueira aqui, velho! Tá vendo o cara correndo na meia direção aqui, velho! Ele tá fazendo muito boa! Contrário! 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 Outra direcção aqui na meia direcção! O que foi isso, velho? Peguei! 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 Ai, quando eu peguei! Ai não, caralho! Ele bate pro médio pro morro! Caralho, irmão! Tinha depressão! Aí, peguei! Hahaha, boa! Era isso que você tava tentando pegar? É, esse filho da puta! Sherman desgraçado! Nossa! Você viu a torreta subindo? Acho que foi um novo recorde! Ah, só quer tomar Rospin aí! Olha a mensagem! Ai meu Deus! O que que aconteceu? O que foi? Não sei! Spawnou uma coisa cinza em volta de mim! Ah, você tá exatamente no lugar do Repair, eu tô achando! É, exatamente! Eu ia saber! Deseslota, não tem problema! A vida retornou pra você mesmo! Mano, tenta decolar! O máximo vai crescer pra ter uma vida! É! De Mi 8 você tem 5 também, foda-se! Tô preso! Tua preso! Luiz Lپıyorum! Não tem problema! Não tem problema! A Backstage intuition! É! Explode! T круom! T!!!!! Tá f***, eu vou dar um motor e eu vou virar pra cima do chão Não, 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 não dá um motor não Puta que variou Ah, eu vou dar um pedra aqui, cara Do nada, do nada Olha lá, olha lá, vai virou Slota aí agora, pronto Cusados Nossa, o Jester mandou um DCZ Falando da cabeça de novo É, na Arma 13 o era mais bonito, vóra 1 Ah, não, a gente tá bonitão Eita porra Drone? Não, carro bom, provavelmente Acho que é drone, acho que foi drone Caralho, mano, a gente chegando bem na hora Eu tenho a impressão de que eu não vou voltar pra casa Ai, caralho Alguém não irá voltar desta vez Eu não sei nem porque eu tô indo Não, eu acho que assim, a função mais bem cumprida até hoje pelo F-14 foi mostrar playboy pra russo É É muito da hora os caras contando, né, mano Eu não conto essa história, conta aí Não, os caras falando aqui, tipo, o maluco quando voava de F-4 ia interceptar os bombardeiros russo É O que aconteceu com o F-4 e o F-14 Tipo, mano, os caras noticiavam a tensão, que não sei o que lá Ficavam querendo botar fogo no bagulho E, mano, na real mesmo os caras, tipo, os russos ficavam fazendo joinha Ficavam brisando no avião Ai os americanos começaram a perceber e levavam as coisas pros caras, tá ligado? Ai o cara abria a página da playboy no canopy do F-14 assim como ia pelar Ai os russos, tipo, dando joinha na janela do F-95, tá ligado? Os caras adoravam, mano Era doideira, velho A sua frente alguém, a esquerda Ok Contato na direita, atrás desse murro aqui, atrás da parede aqui Granada, granada, granada Ele ficou com granada também! Ruth, cara, spoiler Tem todo um prédio que tá marcado a raiva inimigo Mano, a gente não tá conseguindo pegar essa bandeira, que é unir Ai, ai, ai... Caralho, ganhou os tickets, velho Olha o Odense passando, né? Olha aí o Odense, velho Obrigada, obrigada!